Você acha que agora Já estão falando por aí Estão cotando Horce e Rafael Brandão Com os físicos mais estéticos E mais bonitos De Open Brasil pode ter essa ascensão Pode vir um glamour Uma torcida mais Saindo da Clássica Vindo para Open por causa deles E será que lá fora Não estou querendo me gabar Porque eu estou treinando o Rafa hoje Ou porque eu agora sou amigo do Horce Fala pessoal, beleza? Vamos ver nas notícias de hoje Confusão pesada Em rede de academia famosa No Brasil Veja também Pinduca comentou do Rafael Brandão E o Horce E fez observações Confira tudo isso Após a venda do canal Já peço o seu like E sua inscrição Inscreva-se E ative as notificações Eu falei Quem não faz terra nunca será campeão Nunca Bodybuilder Bodybuilder Quem não faz terra Jamais será campeão É minha opinião Por quê? É um exercício básico Para fortalecimento Para fortalecimento dos paravertebrais Do glúteo Do glúteo Do isco tibiais Para que dê sustentação Para fazer uma remada curvada Aí o cara vai fazer remada curvada Não aguenta o peso Como é que ele faz? Em pé Fica em pé Fica em pé fazendo o quê? Aí cresce o trapézio O miolo E o latismo Não vem lá de baixo Exatamente Não concordo Tem um monte de classe Concordo Mas o que eu quero dizer Que nessa de ficar Se espelhando Nos nossos No nosso Ramon No Seban E etc Que corpos maravilhosos Eles não querem galgar O caminho De repente De ficar mais cheio De treinar pesado Na base Perde Porque nem todo mundo É potencial genético É potencial genético Enquanto a linha Estava presente Nos bodybuilders open Estava tudo Mundo muito bem Vou pegar esse gancho também O dia O dia Que deixaram O Big Ramada Ganhar o limpa Estragou a open É só estragar Estragou Porque perdeu a linha Porque é O Big Ram Eu já entrei ele Ele é tão grande Que você vê o quadríceps dele Quando ele está de costas É um cara ser batido Então vamos Entendeu? Então Aí o que a galera falou Não A open tem que ser freak O físico bonito É o clássico Não queridos Primeiro Que o único Mister Olimpia É quem ganhou O sandal Existe um Mister Olimpia O da open Os outros Os outros são campeões Do Mister Olimpia E ganhou uma medalha O Mister Olimpia É o open É o open É o ponto final Mas você acha que agora Já estão falando Estão cotando por aí Será que o mundo Porque se ele Porque se ele foi Mister Olimpia O Marco O Sul Poderia ter sido Dez vezes Mister Olimpia Exato Era bem melhor Que ele Ele era maior Que o Coleman É ele era maior Que o Coleman Mas ele era Desproporcional Entendeu? Então assim Não tinha A linha harmônica Não tinha E aí Outro dia Eu coloquei Uma postagem Mostrando o que é Uma linha E os caras Falaram assim Não Mas o Coleman Não tinha linha Eu falei Vocês são completamente Cegos Em relação O que é linha O Coleman É isso Porque assim Quando eu falo linha É que o atleta Ele é grande Tem volume Todos tem que ter Definição Todos tem que ter Definição Em condição de competição Todos eram definidos Com o glúteo definido Lá na década de 90 E depois de 2000 Sim Mas eles eram Muito grandes E eles eram Tão proporcionais Que não pareciam Que eram tão grandes Quanto um Big A proporcionalidade Eu entendi Não destacava Isso Parece que não é tão grande E acham que esses Caras são maiores Mas que é achatado Mas não é É porque a linha Era perfeita Exato E você não tinha um Com linha Você tinha uns Dez Era isso Era isso Os dez primeiros Do Olimpa Todos tinham linha Era isso Era isso Era isso Mas sabe Que eu tô feliz Eu escutei Alguns atletas Que foram pra lá E o brasileiro Tem aquele negócio Não A gente é aquém Os caras são grandes Mas eu vi Peraí Eu vi o pessoal E fala assim Cara Eu tava na fila Com eles Não é impossível A gente chegar Eu posso garantir Concorda Que nesse ano 2024 A gente vai mudar O jogo A gente muda o jogo Não Não tô querendo Me gabar Porque eu tô treinando O Rafa hoje Ou porque Eu agora sou amigo Do Horst Não É porque O Tyler Mannion Que é o responsável Pela arbitragem Da Pro League E da LPC Falou E explicou Isso Por que Que o Dereck Ganhou do Rady E ainda deixou claro Que nenhum deles É favorito Para 2024 E ainda deixou claro Que se o Samson Evoluir mais As costas Na parte de baixo Pode ele ser O Mister Olimpia Quando ele falou isso Exatamente O que nós queremos Que é a linha Volta A linha Volta A linha Volta A linha Volta Obrigado. Obrigado.